Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Eu sou a Vivi Oliveira e estou aqui de novo no nosso canal Mulheres Bamboletas e hoje eu venho com um vídeo super especial porque eu percebi que os vídeos das máscaras Fale Beauty fizeram sucesso aqui no canal então eu resolvi hoje vir com o resumo das máscaras e falando pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei de cada uma principalmente agora que eu já usei elas mais vezes, né? não é mais primeiras impressões então se você tá curioso, quer esse resumo básico pra decidir qual que você compra, qual que não compra ou se vão comprar todas se liga aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? Bem, se você gosta de resenhas, de produtos de skincare, de maquiagem, de cabelo amiga, esse é o lugar certo então se você ainda não é inscrita nesse canal já se inscreve aqui e ative o sininho de notificações pra sempre ser avisada quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá? Se inscreve aí que você não vai se arrepender e se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa o seu like aqui nesse vídeo e compartilha pras amigas que é pra todo mundo vir fazer parte dessa família e claro, aproveitar todas as dicas que eu passo aqui pra vocês bem, aqui estão as quatro máscaras que eu resenhei de Falebiure tem pepino, aqui é de ouro, carvão e vitamina C eu vou falar aqui delas vou falar de cada uma aqui separada e enquanto eu estiver falando eu vou deixar aqui no card o vídeo de primeiras impressões de cada uma, tá? e você pode encontrar esses vídeos e outros de skincare na playlist skincare aqui no canal pra facilitar pra vocês eu vou falar aqui na ordem da que eu menos gostei não é que eu menos gostei é, aqui tem um pontinho negativo até a que eu mais gostei e mais tenho usado, tá? eu já vou dizendo que realmente eu gostei de todas elas eu achei que foi um investimento e baixo muito válido então, todas elas eu super indico que você adquira que você use mas é claro que a gente tem uma ordem assim de preferência, né? e eu vou falar aqui pra vocês a primeira que eu vou falar com vocês é a de carvão é a máscara com efeito detox e a ação purificante e o motivo principal dela ser assim a minha menos preferida é a retirada dela essa foi a máscara que mais doeu pra tirar, sabe? quando ela seca e você vai retirar a película realmente ela foi a que mais doeu inclusive no vídeo vocês vão perceber que eu terminei o vídeo com a pele avermelhada então eu já te digo que se você tem a pele muito sensível ou você tem a presença de muitos pelinhos no rosto você deve ter mais cuidado com essa máscara ou talvez não seja o caso de você usá-la porque ela é a mais agressiva eu não sei se é referente ao lote ou se a fórmula dela é mais pegajosa, sabe? mas assim, ela realmente é bem dolorida pra tirar e esse é o motivo dela ficar lá no final da fila mas assim, o efeito detox dela é maravilhoso o efeito detox purificante dela é maravilhoso e apesar de ter esse efeito detox ela hidrata a pele ao mesmo tempo então assim, você sente a sua pele realmente limpa mas hidratada, sabe? a sua pele fica gostosa eu gostei bastante dela também uma coisa que a gente tende a imaginar é que toda máscara preta é específica pra tirar cravinhos, sabe? ela não é máscara pra tirar cravinhos então ela não entrega isso mas é algo que ela não promete, tá? então se você está procurando máscara pra retirar cravinhos retirar aqueles pontos pretos do nariz essa máscara não promete e não entrega isso ela entrega um efeito detox e purificante e isso sim, ela entrega e vale a pena só cuidado se você tem pele sensível ou pele com bastante pelinhos porque vai sim machucar a sua pele na hora de retirar machucar não vai doer na hora de retirar aliás, três dessas máscaras elas são retiradas puxando então cuidado com a área da sobrancelha a marca mesmo diz pra não passar aqui na região dos olhos justamente porque é uma pele mais sensível então mesmo as mais suaves pra retirar elas vão fazer vão puxar a pele e isso não é interessante, tá? então mesmo as mais leves cuidado com a área dos olhos e a área da sobrancelha e com essa aqui cuidado redobrado bom, na verdade tirando essa característica dessa de carvão todas as outras meio que estão no mesmo patamar então agora eu vou trazer pra vocês a de pepino a de pepino tem ação refrescante tonificante e ela tem aquela nostalgia realmente da máscara de pepino da mamãe, sabe? então assim toda vez que eu uso é meio que voltar o tempo assim ela tem um efeito muito bom também ela não é tão difícil de retirar ela retira com facilidade sem problema sem causar dor eu não tive problema em retirar o ponto negativo dela é que ela realmente é transparente então assim eu gostaria sei lá se eu tivesse formulado eu teria colocado um pouquinho de verde nela assim eu achei ela muito transparente sei lá eu acho que o sensorial seria melhor se ela tivesse um pouquinho de cor mas é claro que isso não vai interferir no resultado final dela ela entrega um resultado muito bom é uma máscara também que eu gostei bastante o cheirinho dela é mais suave que a de carvão o cheirinho da de carvão também é delicioso é um pouquinho mais forte mas é um cheiro muito gostoso essa de pepino também é bem gostosa o cheirinho aliás todas elas tem um cheirinho muito bom próxima máscara é a de ouro essa foi a primeira máscara que eu resenhei aqui no canal e ela me surpreendeu bastante né quando eu apliquei porque assim parecia que eu realmente estava aplicando uma camada de ouro ela é bem dourada ela tem ação iluminadora revitalizante nutritiva e gente ela realmente tem um efeito muito gostoso você sente a sua pele renovada depois dessa máscara sabe e esse efeito de ouro tipo assim você se sente muito chique sabe só que eu preciso falar com vocês que essa esse ouro esse glitter né ele decanta então assim é quando você for aplicar você vai sacudir bastante e é bastante porque como ele é viscoso ele não vai misturar facilmente mistura bastante pro glitter né pra essa purpurina sei lá esse pigmento dourado se misturar a máscara senão você vai pegar uma máscara transparente como a de pepino e passar na pele aconteceu comigo algumas vezes deu aí aplicando aí tipo parecia só aquele risquinho assim sabe de pigmento dourado e aí o resto do rosto ficar transparente o efeito dele é muito bom ele tem ele é fácil de retirar também não vai te incomodar é claro repito toma cuidado com a área da sobrancelha e aqui realmente eu acho bom evitar independente da marca tá gente essa região aqui é bom que você evite esse tipo de máscara que você vai tirar como se fosse uma película pra evitar a flacidez aqui nessa região que a gente não quer né lógico nessas áreas você pode até usar outros tipos de máscara mas essas máscaras que você vai retirar vai puxar a sua pele é preferível que você evite essa área mas é uma máscara muito boa super recomendo e aí em primeiro lugar tá a máscara que a princípio eu me decepcionei até tá no título do vídeo me senti enganada por quê? bem apesar de alguns comentários aqui sobre eu ter lido errado porque ela não é peel off como as outras três e tudo eu realmente não considero um produto que você deixe como máscara pra mim máscara é aquilo realmente que você tira e põe ainda que fosse lavar como existem outras máscaras ou argila que você tira lavando não é como a película mas você retira depois de um tempo aquilo que você vai passar e deixar pra mim não é máscara pra mim é hidratante pra mim é qualquer coisa mas enfim apesar de eu não concordar com essa nomenclatura é uma máscara um hidratante que eu tenho usado sempre inclusive vocês devem ter percebido aqui que sempre que eu vou usar maquiagem eu falo que eu hidratei a minha pele com esse hidratante é a máscara rica em vitamina C de Fale Beauty ela dá uma sensação muito gostosa na pele e o melhor é que ela deixa super hidratada e super sequinha então realmente é o hidratante que eu tenho gostado de usar como hidratante pré maquiagem então eu super indico pra vocês se você tá precisando tá procurando um hidratante pré maquiagem e melhor né que seja super baratinho eu indico bastante esse produtinho aqui e é por isso que ele está no meu primeiro lugar porque assim é o que eu mais uso enquanto os outros eu uso uma vez por semana esse aqui eu uso quase todos os dias especialmente como pré maquiagem tá então vale super a pena adquirir o seu então minha gente no geral eu gostei bastante de todas elas todas elas tem um cheirinho muito bom todas elas entregam resultado excelente principalmente gente considerando os valores que vocês vão pagar nela o valor o valor normal dessas máscaras é por volta de 10 reais mas como eu disse pra vocês comprei em promoção sim fiz estoque sim e recomendo que você sempre fique de olho nessa loja que eu comprei que é Impérios da maquiagem eu comprei ela tanto em loja física quanto pelo site porque depois que eu vi que era boa eu fui lá no site corri e garanti mais então primeira de ouro que eu comprei me custou se eu não me engano R$8,99 e aí depois eu comprei todas as outras por R$4,99 na época fiz estoque comprei pra mim mandei pra minha mãe e não me arrependo então fica sempre de ouro lá na Embedda Maquiagem porque eles sempre trazem esse tipo de promoção super especial lá tá mas de qualquer forma se você achar essas máscaras na faixa de 10 reais pode investir amiga porque ele entrega eles entregam muito mais do que isso tanto as máscaras quanto a água micelar que inclusive já está resenhada aqui no canal se liga na resenha da água micelar de Fale Beauty o diluidor de maquiagens deles que eu já experimentei todos eles me agradaram muito, muito, muito inclusive eu tô louca pra experimentar mais coisas de Fale Beauty aliás deixa aqui nos comentários qual produto Fale Beauty que vocês querem que eu experimente e traga aqui pro canal tá eu vou amar receber essa ordem de vocês então pode investir nesses produtos vocês vão gostar do resultado comenta aqui pra mim se você já experimentou alguma dessas máscaras qual que você preferiu ou qual você tem vontade de experimentar principalmente depois desse vídeo já te peço deixa o seu like aqui compartilha esse vídeo pras amigas se inscreva e ative o sininho de notificações aqui desse canal pra você se sentir avisado quando tiver novidade aqui no canal me siga no Instagram arroba mulheresborboletas e dá uma olhadinha lá no meu blog mulheresborboletas.com.br que a gente tem conteúdo diferenciado nas outras plataformas e você precisa estar a par de tudo eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo grande beijo e até o nosso próximo encontro tchau